O carnaval de rua é espontâneo, é alegria viva, é visceral. Tá ali, tá na rua. Funciona é lá, sacou? É o que te comunicar olhando pro público. A energia flui melhor, né? Parece que todo mundo que tá na janela tá participando. Então a gente quer fazer a nossa festa na rua e quer proporcionar aos moradores daqui também essa mesma alegria, essa mesma energia. Na verdade é uma grande troca mesmo de coisas positivas. Atrás do bloco, todo lugar é lugar de carnaval. Um documentário exclusivo que você confere primeiro aqui na nova temporada do Histórias do Sul. Neste domingo, 11h30 da noite.